Todos os anos, os discípulos de Walter Mercado ajudam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Walter Mercado é o maior e mais poderoso astrólogo do mundo. Ele selecionou, especialmente para vocês, os mais competentes e responsáveis parólogos, numerólogos, astrólogos e mestres em outras ciências esotéricas. Eu sinto como se eu estivesse ali presente com a pessoa que está me atendendo. Experimente você também a força dos discípulos de Walter. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já, os meus discípulos estavam esperando a sua chamada. Ligue já!